A nossa equipe de reportagem está na rua Valeriano do Prado, na Vila Olava, que já está aí, onde na tarde desta quarta-feira um crime aconteceu, um homicídio. Um homem foi alvejado por disparos de arma de fogo. Neste momento aqui, várias viaturas da Polícia Militar. Ao fundo, a viatura do Corpo de Bombeiros, que também foi acionado para se fazer presente aqui no local. Além do Corpo de Bombeiros, a equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também foi acionado. E as informações preliminares dão conta de que a vítima fazia um trabalho de pintura nesta residência aqui, quando ela foi surpreendida por um suspeito ou suspeitos se aproximaram aqui de moto, entraram nesta residência aqui, foram até o encontro da vítima e lá ela foi alvejada. Agora a gente conversou com a equipe do SAMU e foi constatada então a morte deste homem na tarde desta quarta-feira. Foi passada a ocorrência para a gente na base, que houve uma tentativa de homicídio. Com uma execução aqui, a gente chegou no local, a vítima já estava em óbito, a gente constatou o óbito da vítima. Foi aproximadamente uns 10 tiros, agora a parte da Polícia Técnico-Científica vai estar apurando os fatos. Aqui foi um local de morte violenta, onde foi perpetrado mais de 9 disparos de arma de fogo. A gente encontrou 9 projétios, então foi pelo menos 9 tiros que eles deram ali dentro. Na vítima foram aproximadamente, porque ainda tem que ser confirmado pelo médico legista, três disparos no tórax, um no pescoço e um no crânio. A vítima foi identificada como Edson de Oliveira Farias, filho de 32 anos. O autor do disparo de arma de fogo também foi identificado sendo como Carlos Henrique Ferreira da Silva. Ele foi identificado e preso por uma equipe da CPE, a Companhia de Policiamento Especializado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, tanto vítima quanto autor possuíam diversas passagens criminais. O autor, que foi identificado pelas testemunhas, chegou já atirando com uma arma calibre 380 contra a vítima. A Polícia Civil ainda vai investigar esse fato para constatar sobre a motivação do crime. Mas já se sabe que a vítima do homicídio tem várias passagens policiais e o autor, inclusive, também. São conhecidos na polícia pela prática de roubo, de tráfico de drogas. Essa equipe do CPE, ao tomar conhecimento desse homicídio, acontecido ali na Vila Olavo, deslocou para lá, pegou maiores informações e saiu em diligência, com as características para localizar o indivíduo. E o nosso patrulhamento aí logrou isso, em localizar ele ali no Jardim Rio Claro, na Tocantins, com a motocicleta. E foi feita a abordagem e de pronto ele já confessou que ele realmente tinha feito esse disparo aí na vítima lá no setor da Vila Olavo. O que ele falou para a equipe foi que foi uma desavença aí, né, foi oriunda aí de uma ameaça que foi feita dias atrás pela vítima. Então ele, deslocando para a casa dele, viu a vítima trabalhando ali na Vila Olavo e decidiu ir na casa dele, buscar o armamento e voltou lá e efetou o disparo na vítima, causando homicídio lá. Com relação à arma usada no crime, ela foi localizada ou ainda faz diligência na tentativa de encontrá-la? É, estamos em diligência, porque a arma já passou para outra pessoa e esse rapaz aí que supostamente está com a arma, ele estava foragido.